Ontem o presidente da república, em conversa com os apoiadores, naquele ambiente um pouco mais aconchegante para ele, Jair Bolsonaro afirmou que não tem como saber tudo o que acontece nos ministérios. Daí, ele que apresentou, eu nem sabia da questão da como é que estava a tratativa da vacina, porque são 22 ministérios, eu não tenho como saber o que acontece nos ministérios, vou na confiança em cima de ministros e nada fizemos de errado. Bom, primeiro, que mudança de tom, né? O presidente afirmou, nosso ouvinte até abaixa o volume, que sabe que vem grito aí. Que vem grito, palavrão, aquelas barbaridades, cenas perdidas pelo presidente, especialmente quando tem repórter mulher. Ontem não tinha nenhuma, talvez por isso ele tivesse mais calmo. E também baixou a bola, porque sabe que a coisa está ficando feia para ele. Até os apoiadores, você vai lá na internet, procura aqueles nomes que estão sempre defendendo o presidente, os caras estão meio perdidos, porque não tem muito o que você dizer. Não tem. Para onde você corre, tem um muro. Para onde você vai, tem um bloqueio. Para onde você direciona o seu discurso, tem um argumento contrário muito mais forte. Não tem muito para onde você fugir. E o presidente sabe disso. Tanto é que já mudou o tom do discurso, no sentido de volume físico, e também no sentido da escolha das palavras. Porque aquele papo do Onyx, bater na mesa, machão, prometer fazer e acontecer, você vai se ver com a gente. E com Deus. É com Deus e com a gente. Ele deixou a gente para o final, porque a gente vai ser... Você acha que Deus vai ser ruim? Parecia o Dom Corleone falando para o... Como é que chama o cara? Você desprezou a minha amizade. O Bonacera. É. Dom Corleone lá dando um tranco no Bonacera. É... Mudou. Agora já não é mais assim. Esses vagabundos estão inventando mentira. Não é. Eu não sabia. Eu não tenho como saber disso. Eu não tenho como saber. Eu não tenho... Ué? Mas é presidente para quem, então? Exatamente para isso que existem auxiliares que avisam. Quando alguma coisa errada está acontecendo. É exatamente para isso que o presidente tem ministros. Na verdade, todo o conceito da existência de um ministro de Estado é baseado na ideia de que um presidente não tem como fazer tudo e saber de tudo. Para isso ele nomeia ministros. Para isso estava lá o Pazuello. Em tese. Para isso tinha o Luiz Miranda batendo na porta dele num sábado dizendo Presidente, tem uma falcatrua acontecendo. Porque o presidente não tem como saber de tudo. É fato. Mas quando sabe, a gente espera de um presidente uma ação. E é essa ação que não veio. E é exatamente isso a que a gente dá o nome de prevaricação. É um crime. Essa declaração, como não convenceu a gente, e não deveria convencer ninguém, também não convenceu o presidente da CPI, Omar Aziz. Dizer que não tinha conhecimento do que estava acontecendo no ministério, o senhor tem conhecimento sim. Porque o deputado lhe avisou junto com o irmão o que estava acontecendo lá.